O vidoto e a vibração do torcedor, porque você tá vendo aí, ó. William chamado. Sete partidas com a camisa 10, sai de campo, Gabriel Pereira, o IGP, com a 38. E aí a filha, William, primeira participação dele, voltando ao timão aí, depois de sete jogos. Com um jogador com a inteligência e a rapidez do William, pode... Triangulação pro William, que escapa aqui pela direita, tenta o cruzamento. Vai contra o Lucas Braga, Duqueiroz escora pro William, Felipe Jono tá na marcação. William pra cobrança, bate na primeira trave, a defesa do Santos desvia. O jogo desvia de cabeça. Daqui a pouco, Carlos Sanches. Pra jogar, aproximadamente 20 minutos. William. Renato Augusto não pegou. Contra-ataque, Roger. Gira bem ali o Roger Guedes. Tenta enfiar, ela desvia de leve do Danilo Bosa, mas mesmo assim chega pro William. Com espaço, com velocidade. Ele acelera, faz o cruzamento, Luiz Felipe. Cobrança do escanteio. 1x0 pro Corinthians em Itaquera. Aí vai a bola, ela passa por todo mundo. E o Bragantino. William. Leva por dentro. Toca ali pro Renato Augusto, de novo o William. Bola com o Corinthians aí, William. Bola forte pro Roger. Do tempo, o anel Kimi Carina. William, bate na segunda trave. A defesa tira com o Luiz Felipe. Voltou pro Fábio Santos. Escorou pro Renato Augusto. Levanta a cabeça. Joga lá dentro pro Gil. Desviou pro Jô. No pivô. Ajeitouro. Toque do Gabriel. Começa a ensaiar o Olé em Itaquera. William. A Camal na frente. Esse papo de falso 9. É só fazer o 9 jogar, né? E o Jô faz esse trabalho de pôr. Agora eu gotta say goodbye. Tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho